Fala galera do Botão no Pilha. Então, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho por conta de mais esse caos que os caminhoneiros estão causando no país por conta da alta dos combustíveis. Só que eu quero dizer o seguinte, vou ser solidário com o caminhoneiro, porra nenhuma. Eu vou ser solidário, saca? É com a Dilma, que foi vítima desse movimento de covardes e bandidos. E sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero mais aquele silasque, porque na época da Dilma, o litro da gasolina e do óleo diesel tava menos que 3 reais e esse movimento criminoso interditou vias, matou gente inclusive e gritava fora Dilma, fora PT e o escambau. Agora a gasolina tá a 5 reais, o diesel mais de 4 reais, eles tão travando via, ameaçando pessoas no Brasil inteiro, mas nenhum deles tá dizendo fora PSDB, fora Temer, fora esses bandidos todos que estão entregando a Petrobras e trazendo uma alta absurda no preço do combustível. Então, quer saber o seguinte? Quero mais é que caminhoneiros se lasquem, se arrombem até aprender a votar. Até porque é o seguinte, cara, quem limpa a cagada dos outros ou é babá de criança pequena, ou é cuidador de idoso, ou é tratador de bicho no zoológico. E mais, ainda tem outra. Eu quero mais é que esse país se desenvolva e tenha outras matrizes de transporte. País desenvolvido não fica na mão de caminhoneiro. País desenvolvido tem hidrovia desenvolvida, tem ferrovia desenvolvida, que inclusive são muito mais corretos, ecologicamente dizendo. E mais do que isso, porque eu também não vou ser solidário com um movimento que é extremamente violento, que já tá prejudicando aeroportos, que tá prejudicando supermercados e que inclusive tá matando gente de novo. Hoje já morreu uma pessoa lá no Paraná, igual morreram várias pessoas no local que eles fizeram durante o governo Dilma. Agora eu também vou dizer um negócio, não é só pra caminhoneiro não, é pra vocês aí, coxinhas, reaça, essa galera aí que agora, né, tá sentindo a merda que fizeram. Faz o seguinte, tá achando caro o combustível? Pega a panela aqui, ó, bota aqui, ó, bota aqui, ó. e gira pra ver se o carro anda, certo? Mas se não der certo, faz o seguinte, pega a panela, sobe em cima dela e grita, fora Dilma, fora PT pra ver se a panela voa. Mas se também não der certo, faz o seguinte, aproveita que a Copa tá chegando, bota essa camisa da corrupta CBF, pega essa panela e vai pra rua protestar, certo? Agora pra você, que não é nem coxinha, nem é reaça, mas que caiu aí na palhaçadinha e nas mentiras da Globo, mas que tá com vergonha de ser zoado, faz o seguinte, quando chegar em outubro, né, na hora de votar, aproveita que o voto é secreto, que a urna vai tá só você lá e ninguém vai ver, e aí você chita 13 pela volta do combustível barato, pela volta da pressão praia, para o povo brasileiro, e não para os acionistas. Agora, pra vocês caminhoneiros, vão limpar a cagada que vocês fizeram, seus trouxas, seus otários, seus patos, lá vem o pato, pataqui, pataculá, a gente segue aqui sempre, botando pilha.